Eu não mereço ficar aqui plantada igual um bichete esperando para ser levado para mais ninguém. Ai, ele é só mais um homem cheio de si que acha que tudo gira em torno dele. Acho que essa sua declaração foi para mim, eu se oponho. Se a carapuça serve... Bem, enfim, finalmente ações, não? Sim, nos meus aposentos. Vou chamar os guardas. Espera, princesa. Desculpa. Eu sei que minha primeira impressão não foi das melhores. Minha impressão não vai ser assim. Eu só vim aqui pedir uma nova chance. Espera, tem certeza que não nos conhecemos antes? Você me lembra alguém que conheci no mercado. O quê? Isso é impossível. No mercado? Eu não vou ao mercado. Meus servos vão para o mercado. Na verdade, eu tenho servos que vão para o mercado para os outros servos. Então, eu não era ele. É, eu consigo ver isso. Você não é ele. Você é igual aos outros príncipes que só estão atrás de um título, uma fortuna e um prêmio. Pois bem. Sua segunda impressão foi igual à primeira. Já pode se retirar. Você não é um prêmio, princesa. Deve ser livre para fazer suas próprias escolhas. Livre? Falar é fácil. Se eu fosse livre de verdade, eu não estaria trancada aqui e muito menos passando por isso. Podemos dar uma volta, sair do palácio. Não é tão fácil assim. É claro que é fácil. O que você está fazendo? Podemos ver as estrelas. Aí é a janela. Vamos observar a lua e ver como o mundo pode ser tão pequeno. Ali? Como? É um tapete mágico. Eu nem sabia que isso existiu. Onde você conseguiu? É, de amigo. Então, vamos. Quer dar uma volta? E o mundo inteiro entrar bem. Isso é seguro? Claro que é. Confie em mim. O que você disse? Você confia em mim? Olha, eu vou te mostrar Como é belo este mundo Já que nunca deixaram o seu coração formar Eu ensino a ver Todo encanto e beleza Que ia dar natureza Um tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E lhe dizer Estou num mundo novo com você O mundo novo com você Uma incrível visão Neste ponto um lindo Complanando e subindo Para imenso o azul do céu O mundo ideal Feito só pra você Nunca senti essa emoção Pois eu trai a perfeição Mas quando eu vou voar Viver no mar Nunca mais vou desejar O mundo ideal 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 Aqui é bom viver Só tem prazer Com você não saio mais daqui O que eu aproveite O mundo ideal Com novos rumos a seguir Aqui é bom viver, só tem prazer Com você não saio mais daqui Um mundo ideal Que alguém nos dê Feito pra nós Só me terás Só seu e meu Bem, de volta Sã e salva Obrigada pelo passeio Eu nunca vi nada tão lindo Só se você estivesse no meu lugar Sabe princesa Você pode não escolher Eu ainda vou lembrar dessa noite Como uma melhora em toda a minha vida Melhor do que aquela em que planejamos Fugir por um momento Aqui ela teve um probleminha Espera Eu não te enganei nem por um segundo, não foi? Nem um pouco Você achou mesmo que eu varia no tapete com um estranho? Quem você acha que eu sou? Uma princesa linda Inteligente E incrível Achei que tinha perdido você Por que mentiu pra mim? A verdade Agora Verdade? A verdade Bem, a verdade é que Às vezes eu me visto como um cidadão comum E vou ao mercado disfarçado Parece familiar pra você? Talvez Mas se você era um príncipe Por que não me disse logo? Se eu me lembro bem Eu estava um pouco ocupado sendo preso Verdade Faz sentido Então Quando eu vou te ver outra vez? Em breve Assim que eu falar com meu pai Como assim com seu pai? Tenho que avisar a ele que achei alguém que eu realmente queira O candidato perfeito Ela está caidinha por mim Não tem nada que possa dar errado agora Aí está ele De pressa Prendam Não, não, não Eu não estou fazendo nada de errado Você se acha muito esperto Príncipe diabo Mas esquecemos de avisar A entrada no quarto da princesa É pertinentemente proibida Pulamos os quatro paragrafos Faz o nosso teatro Não, não Isso deve ser um engano A princesa estava aqui Não importa Levem-no daqui O macaco e o trapo sujo também Tá Isso tudo é culpa minha Pensei que você iria me defender Mas acho que nem tem como Como eu vou me sair daqui? Verdade Precisamos do jeito É hora do Jinho Jinho Eu estou tão feliz em te ver Eu também, Aladdin Hã? Eita Eu estou escutando vozes Aladdin? Aladdin? O que você está fazendo aqui? Louca história Isso não importa agora Eu desejo que você nos liberte Esse é meu segundo desejo O que significa que o terceiro é todo seu Ai, eu adoro esse número Se prepare que a cavalaria vai vir com tudo Marcel Luz Luz Música 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 Se inscreva. 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 Preciso passar na lavanderia pra pegar meus bebidas. Acho que eu não aceito nenhum tipo de vale-refeição. Nem nenhum tipo de mágica. Tu tem 20 reais aí? Dez? Cinco alantins já serve. Nem no Pix? É... Não tenho nada. Cara, cara, eu te fiz um príncipe e tu não tem um real. Minha mãe sempre disse, uma vez pobre, sempre pobre. Não tem um é... E aí... Não tem um brin religious.